E vamos simbora com uma desmaninha Acabei de tomar meu banhozinho de cuia aqui ó Tomei meu banhozinho de cuia No banheirinho sem arga Ó O banheirinho aqui tá até bonito gente ó Tá quase caindo por cima Tem hora que acaba de estar sentado aí no vaso Começa a balançar o banheiro Já que cai por cima Acabou que se levanta todo melado Pagar a luz Ei veinho tomei meu banho de cuia E se eu gostar de uma panela Ela também gosta de um banhozinho de cuia Né veinha diz aí pro povo aí ó Para Miguel Ó E ela acha bom quando a gente tem esse cabelinho dela Para meu amor de Deus Esse cabelo dela Ela gasta shampoo 100 reais 100 reais uma grama Sai Miguel para Olha Comida Gente que é isso aqui mano Que é o nome desse bicho aqui Tá licença Que é o nome desse bicho Esse bicho aqui é o nome Dá licença Miguel Como que chama aquele bicho ali né Oxe que coisa Como que chama aquele bicho ali né Diz pra nós aí O Betovo tá lá fora tá Olha lá Betovo Neves Acabei de tomar banho minha gente Não toca o meu não Os menino quer tocar Neves Sai Vai mano Deixa que chove pra fora Miguel Oxe que maneiro O Betovo é um meninão Uia Vai chove pra fora Miguel Acabei de tomar banho Acabei de tomar banho A meninada começou a me abraçar ali ó Um banhozinho de cuia Pessoal do Pessoal do Pessoal que tá assistindo nós aí Vocês já viram um quarto bagunçado como esse gente Olha O quarto assustador gente Pode parar Eu nunca vi na minha vida Não pode parar Eu nunca vi um quarto na minha vida tão bagunçado como esse Para Miguel Você é doido menino Não pode parar não precisa fazer não Sabão de queijo no chão jogado Pode parar não precisa sair não Você é doido Tá vendendo Isso é o brechó rainha Para Miguel Folinha para esse suquete mesmo Isso é o brechó Isso aqui pessoal É a venda de velhos e usados ó Pode parar Esse suquete mesmo Tem da maior qualidade O pior que é uma poeira miserável Minha gente Não não pode parar Essa parte não parece que é beira Dá a piada do cão Aqui a velhinha tem até ouro aqui dentro Escondido minha gente Olha lá ó Esse negócio aqui ela trouxe lá do Norte homem Carinha Pulei Pode parar Está por essa parte ai não Filmei o negócio ali A velhinha não queria que saísse Não pula não vai 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 velhudo Vai velhudo Pula deu não Seu Pingo Seu Beethoven Ei Marinho Os carros estão se acabando no sol Vai pulando eu não Tomei banho agora Rapaz Deixa de Vai seu velhudo Também velhudo Esse velhudo é mais sua vergonha Sai velhudo Melo a gente todinho Olha aí pessoal Uma jaquinha Olha a jaca pessoal Rapaz Rapaz mas tá E tá quentinho pessoal Tá quentinho Ó Eu gosto de armar uma rede e ficar aqui deitado ó Aqui debaixo ó E tem pé de abacate Tem pé de manga Pé de jaca Pé de laranja Pé de goiaba Pé de limão Pé de limão Sai velhudo Sai velhudo Sai velhudo Sai velhudo Cachorro a gente toma banho ó Aí vem ele melando a gente ó Ó Aqui tem uma maritaca cantando ó Tem uma maritaca cantando aqui no alto Jaca tem bastante Manga tá florando ó Ela tem manguinha já ó Maravilha Ó Olha aí ó Olha aí ó Maria tu vai ou não vai maninha? Vocês viram pessoal Filmei o quarto É que nós não tem casa sabe Nós mora de favor Nós não tem guarda-roupa Nós vivemos uma vida Meia ruinzinha viu Mas aí a velhinha não gosta que eu filme não Né Aí eu vou lá filmar pra vocês verem É assim pessoal ó Vivo luxo e morro bucho Pode faltar ó ó O Nami Nami Mas um carrinho não pode faltar pra nós andar ó Viva o luxo e morro bucho 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 Você não pode não ter uma... Uma comidinha pra comer mais um móveisinho bom mais ou menos Com uma geladeira da maçã aqui ó Tem Tem vezinho assim ó Um carrinho daí pra andar Né Panela ó Se vocês verem ali Olha a cuia de panela vermelha tudo quanto é cor Ó Vê isso aqui Meu porro Meu cidadão Vê isso aqui ó Vambora amigo A velhinha tem... Isso aqui ó É de engrenagem ó Panela de engrenagem ó Vocês querem ver aqui dentro Panela vermelha azul de vidro Ó É... Vivo o luxo e morro bucho É assim Ó Minha velhinha rapaz Panela da maçã Panela da maçã pro panela Cala ali Mami não tem as coisas não Pode tá aí Para Miguel O que que vai fazer quando eu não arrumo? Fica que nem a prada Ela tem ciúme Não pode parar Ela tem ciúme das panelas dela Deixa o pira pra não arrumar Tá certinho eu também tenho ciúme Também tenho ciúme Também tenho ciúme de um carrinho velho que eu tenho Vai cuiba essas coisas aí Ó Deixa que nem a corpira não arrume Olha pessoal eu tô falando gente Não vai parar Vocês mesmos viram o ciúme dela Ó Vocês viram o ciúme da veinha Ó Nós tem panela E a gente só sabe tirar e não arruma Pode parar Nós tem vazia de Alagoa pessoal ó Vazia do Norte ó Meu bote se escorre lá Miguel Isso tem uns 200 anos gente O bicho tira mas não arruma É porque É porque É porque É porque a veinha É porque ela é zelosa minha gente Mas essa aqui tem 100 anos Uma panela dessa Um raguinho dela ali ó Não usa de jeito nenhum Tô querendo vender Vamos ver Vamos ver Vamos cuidar pra nós Vamos lá na rede forte do Brasil Para minha folia Só vem água Só vem água Que coisa Cadê? Quer comprar outro carro? Cadê? Você quer ir na galambia? Nós vamos lá agora Ela disse que eu quero comprar outro carro O que? Quer comprar o que? Não sei Miguel Vamos comprar outro carro aí? Tu vai comprar aí Claro Ela disse que vai na rede forte do interior Só vem água Tá na promoção não tá velho? Lá hoje Não sei Promoção Vamos lá vim bora Tem que sair aí Miguel Ó Pela visão antiga Das boinhas Rádio relógio Olha Menino Tem de tudo Já lavou a tampa dela? Ô minha senha tá numa cama cheirosa aqui ó Se escola E aí Beto Na parede Tá velho Mas você falou que ia lavar o olho hoje de novo? Não pode sair lavar só baseia a tampa na hora de lavar Com o pezinho de rainha, de princesa assim ó Ó O pezinho ali Tô esperando aí Vambora Tô esperando não Dele de sair Vambora Tô esperando gente É sério Ei pessoal Duzentos e Acho que tá duzentos e dez inscritos aí no canal Nas realizações Eu Passando umas dificuldades por trabalhar a noite Fico sem internet Não tô podendo comentar muito os vídeos dos irmãos Pessoal aí Né Por isso a ausência no canal aí Mas quero agradecer os duzentos e Duzentos e Duzentos e Duzentos e Duzentos e Vem lá e vai lá Inscrito no canal Canal nordestino aí Muito obrigado Parabéns mesmo Abraços Vou me inscrever nos canal aí Todos que se inscrever aí Compartilha aí Comenta pra nós ver Quem se inscreveu Pra gente tá comentando também Seus vídeos aí Seus canais aí Tá certo? Abraço aí Feliz, muito contente Canal nordestino Somos um pobre aí Só um pobre aí Mas um pobre alegre Esses dias aí Nesses dias aí Eu fiz um vídeo falando Do Do aipim pulpo O aipim pulpo Já vim falar Macaxeira pulpo, mandioca pulpo E Nós ia mostrar fazendo bolo gente Mostrar como que coloca pra pulbar né Pra ficar pulba a mandioca Mas aí A mandioca tava Tava pau puro Tava pedra pura Então Deu trabalho até pra Pra pulbar Ela teve que Ela teve que fazer Ela Teve que Não vai trabalhar mais Teve que moer No Como é que fala? No liquidificador Moeu no liquidificador Fez um bolinho aí É isso aí pessoal Voltando aí Voltando aí Parece que vou ficar de férias de novo Bem Uma vida maravilhosa Vou caçar um serviço aí pra trabalhar Vai trabalhar Eu e a velhinha Eu não Vai que eu vou trabalhar Vai que eu vou trabalhar Deixa eu trazer aqui Pessoal Não sei se vocês já viram Mulher 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 feliz quando o cabo tá trabalhando Ou quando chega o dia do pagamento Sai meu pai Mas o cabo ficou parado dentro de casa As outras não Eu não sou desse tipo de dito não Para Eita Ainda mais Ainda mais o cabo problemático Como eu aqui Alegre assim ó Sai meu para Aí ela não quer parar dentro de casa Tem que trabalhar né velhinha Não Seria Olha aí É verdade Olha os cachorrinhos também Eles não gostam Os cachorrinhos também não gostam quando a gente fica parado né Beto Porque falta ração né Beto Mas falta tudo né Pingo Olha o jovem Pingo ali ó Eita não Eu tomei banho neste ano Eu gosto de quem põe ele Vai 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 Abraço até logo pessoal Só Então